É o Banco Madrininha que nós pegamos na carreira de ida, né? No P1, no Mondego, né? Daqui da Penha Pra Lago do Machado, agora a carreira de volta, né? Lago do Machado, pra Penha E sempre fica daqui no canal Carro-ex-Flores Mega Plus Explores, gente, que dá pra mexer Pode vir aqui, ó Obrigado, Té, bom trabalho Aqui na linha, 4.7 Lago do Machado, Penha Na linha da aviação VG Então, eu vou ler o Neopan, Mega Plus Ah, sim, quer dizer mesmo, é que é 721 Tudo bem, sim Arroz, bom Tá, vem, amiga? Tá Compre Brasília Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Não toque na porta aí 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 E 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 aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.